E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar o vlog indo pro show do Luan Santana Hoje foi um dia meio corrido, eu gravei vídeo de patins com a Raquel, a gente buscou minha mãe na manicure Levei meu cachorro pra tomar banho, comprei algo de páscoa que tava faltando Então eu tô um pouquinho atrasada, eu acabei de tomar banho, ainda não passei nada no rosto, não pentei o cabelo, só escolhi minha roupa Então, já já vou pentear o cabelo, tá? Eu coloquei essa blusinha aqui, que ela é meio transparentezinha nas costas Essa calça aqui que é cintura alta e aqui é... quando é larguinha embaixo eu esqueci o nome Eu coloquei essa sandalinha porque ela é confortável e se molhar não tem problema porque tá chovendo Eu queria arrumar meu cabelo, mas eu só penteei mesmo, não vai dar tempo de secar Bom gente, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, é um colar do Luan Santana que eu vou usar hoje Acho que eu tenho, acho que há mais de 6 anos, ele é de prata com rubi que eu comprei no site dele E aqui tá escrito Luan Santana Oh meu Deus, a força acabou! Que ótimo, agora eu vou me arrumar a unha do celular Bom, eu passei base e vou passar batom e só isso Eu não vou ficar me enfeitando muito porque eu sei que eu vou chorar muito, então né? Melhor não ficar toda preta Pronto gente, agora eu tô pronta Tô usando isso aqui pra iluminar Passei o batom E eu queria ir com essa bolsinha aqui, mas eu tenho medo de perder no show, então vou com essa aqui que é mais simples É o meu flash que tá iluminando um pouco Olha só, me chuva Até pra levar um susto meu pai aqui Bom, então os portões abrem 8 horas e já são quase 7 e meia, tô atrasada, imagina Sabe o que é mais legal? Agora que eu tento ir embora a força voltou Foi só pra não deixar eu me arrumar direito, acreditam? Tendo um registro aqui E a fila não tem fim Nossa, é muito lindo aqui E aí gente, estamos aqui no show do lançador em São Paulo E aí gente, estamos aqui no show do lançador em São Paulo Vocês todos que assistiram e estão assistindo agora O que você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo do seu, tenha sempre um método, muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. Mas te fecha os olhos, te imagino no ar. Música 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 Já pensou em transformar a nossa amizade no lindo romance? Mesmo querendo fugir, quando tento escapar, chego ainda mais perto Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima E se enxergar aí, eu te enxergar com a paz, mas que eu já fiz uma vez Eu te enxergar aí, mas eu não vou te esquecer, segue aí Eu te amo! E nós me ajudaram a perceber, o meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer o que eu te enxergar Eu gosto de ouvir você cantando essas músicas, sabia? Os sinais viridos, o mundo tá tão longe, duas vezes se escondem Um farol e uma ilha, uma noite tão vazia, eu beijei você Aonde mais passou, você não sabe o que é amor Eu te conheci, fui mais feliz, você exatamente foi Ela se encaixa perfeitamente em mim E o nosso quebra-cabeça, ele vira Foi só quem sonha, não ganha o meu pai Saudade, meteoro, na paixão Esforçou de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder chamar Com as belas declarações de amor de todos os tempos Joga a mãozinha no céu e vem De um lado pro outro assim, vai Eu não sei Estou de ver Essa força aqui que leva a você O amor não é pecado É de terenar Que se torne o mundo Eu só quero você E eu tô apaixonado Eu tô com o meu filho Quero todo mundo tirando o pé do chão com o três Combinado? Combinado? Pra gente fazer um filme lindo de vocês aqui essa noite Prepara com a mão no céu Pra tirar o pé do chão Galera ali de cima também, vai Assim, vai Um, dois, três, vai Salabe, salabe, salabe Salabe, 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 salabe Eu nunca sabia que você era alguém esperando por mim Cause we were just kids and I found in love I don't know what it was I don't know if I gave you Devorar o estudante pra lidar no top Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E rock eu não sou de novo Quem quiser o seu sorriso E pagar o alunão Vente não O meu pensamento te segue E a saudade te persegue, o meu amor não me envelhece Você não sai da minha mente, já me lembro agora E nem quero lembrar Assim que a sua roupa encostar no chão Eu não checar de vez em tudo e cheque no seu colchão Eu imagino, é melhor não falar, se quer saber, vem cara Mamita, vem que eu te ensino É o Powerpoint No espelho do quarto, prepara o sinal Verde, vermelho, tô passando, vai A dose envolvente, me cheira sem tudo A gente não vai ser a palavra Contigo uma noite louca Tão tremenda e louca Dá palmas assim, vem Cidade, vem de telefone É o mesmo interesse, o mesmo apartamento Em frente à igreja da Cristo Por isso todo mundo passa E quem nunca passou, vai passar Oh 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 Obrigado por todo esse carinho, por toda essa energia maravilhosa Mais essa noite, mas com certeza não foi uma noite como as outras Foi o começo de uma nova história, de um novo sonho É a comemoração dos meus primeiros três anos de carreira E preste muita atenção quando eu falo primeiros, viu? Quem gostou joga a mão e grita aí Joga na palma da Luísa Lu Me sentindo surdo e sem voz E aí Min, como você tá se sentindo? Muito feliz Surdo e sem voz Obrigado